Bom, então agora a gente vai chegar em, digamos assim, astros ou grahas que não são físicos. Se você olhar no céu, você não vai encontrar eles. Mas vamos ver aqui um desenho rapidinho que vai ajudar a gente a entender isso. Aqui está o Sol, ok? Esse é o símbolo do Sol. Essa é a órbita da Terra, tá? E esse é o símbolo da Terra, que é uma cruz, ok? Ao redor da Terra está girando a Lua, ok? Só que a Lua, em relação à Terra, a Terra está aqui, tá? A eclipse da Lua está assim, em relação ao movimento da Lua ao redor do Sol, ok? Então a Lua não está girando de uma maneira perfeita na frente do Sol, ela está inclinada. E nesses lugares, onde a Lua intercepta a órbita da Terra em relação ao Sol, ocorre a eclipse solar e a eclipse monar. Quando a Lua, essa órbita, está em um nível ascendente, a Lua está em uma parte eclíptica, indo para o norte da Terra, que está o norte, aqui é chamado Rau. Quando ela está indo para o sul, aqui é chamado Keto. E quando se encontram? Quando se encontram? Se encontram quando acontece isso daqui. Aqui está o Sol, brilhando, tá? Aqui está a Terra. Como? Vamos fazer a Terra maior. Aqui está a Terra. A Terra ficou muito grande, mas ok. E aqui está a Lua. Aqui está a Lua. Nesse lugar, o que você tem é o eclipse? Você tem o eclipse do Sol. Solar. Tá? Nesse lugar aqui, o que você tem é o eclipse? Lunar. Lunar. Certo? E essa órbita da Lua está fazendo um negócio mais ou menos assim. Tá? E a órbita da Terra está fazendo uma coisa mais ou menos assim. Ok? Então, esses pontos são os pontos de eclipse. Que é o horário o quê? Que é o eclipse do Sol. Tá? Onde essas duas órbitas se interceptam. Boiamos até aqui ou estamos ao vivo? Tá. Nem sim, entendeu? A princípio de cima não tem tanta importância. Mas você conhece a ideia do eclipse na prática, não conhece? O eclipse que teve aqui em Capricórnio, aqui na Praça Capricórnio, que tem alguma representação? O eclipse pode acontecer em qualquer signo. O eclipse pode acontecer em Sagittário, ele pode acontecer em Capricórnio, ele pode acontecer em todo. E aí cada um dos signos vai ter uma implicação psicológica na vida das pessoas. Uma eclipse, por exemplo, em Capricórnio, vai fazer com que as pessoas tenham muito medo com a insegurança, com a carreira profissional delas, com a atuação profissional, com a atuação de marcar a vida no mundo com os atos delas. Naquele dia do eclipse e naquele período. Mas aí no caso não foi o eclipse, acho que foi o solstício ou não tem nada a ver? Mas o eclipse não é uma coisa que acontece em todo dia. Como que toda pessoa que nasce tem o Rao e o Keto? Então, o Rao e o Keto são pontos matemáticos definidos, que estão sempre acontecendo ao redor dessa órbita. São pontos matemáticos? São pontos matemáticos. Pontos matemáticos aonde a eclipse ocorre. Então a gente sabe que aqui está o Sol e aqui está a órbita da Terra. Ok? Uma pessoa nasceu. A órbita da Lua vai estar fazendo alguma coisa assim. O tempo todo ao redor da órbita da Terra. Tá? Só que no plano horizontal, a órbita da Lua vai estar assim em relação à órbita da Terra. Então nem todo momento que o Sol passar, que a Lua estiver aqui, ela vai estar na altura certa de gerar o eclipse. Muitas vezes, toda vez que tem uma Lua nova, a Lua, aqui, Lua nova é o quê? Aqui está o Sol, aqui está a Terra, aqui está a Lua. Por que isso não é o eclipse? Porque no 3D a Lua pode estar aqui, porque a Lua pode estar aqui, porque a Lua pode estar aqui, porque a Lua está aqui, porque a Lua está aqui. Certo? Então envolve uma matemática, que é quanto tempo a Lua leva para subir e quanto tempo a Lua leva para descer. Ok? Quando ocorre a Lua nova. É isso. Aqui ela vai, digamos assim, subir. Não, a Lua nova pode estar acontecendo aqui, 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 tá? Mas o ponto é que a Lua só vai causar uma eclipse quando duas órbitas se entrelaçarem. A órbita inclinada da Lua e a órbita de revolução ao redor do Sol. E quando tem um eclipse de verdade, dá para ver no mapa que é um eclipse? Dá para ver. Quando tem uma... é, quando o Sol, a Lua e o Rahu e o Keto estão no mesmo eixo. Então esse Rahu e o Keto, toda pessoa que nasce, aparece no mapa, assim? Então esses são os nossos pontos cárnicos fundamentais. Não é um planeta. Não é um planeta. É um ponto matemático. E, eventualmente, talvez, eu ainda estou pensando sobre esse assunto, no próximo Jyotxana Mastê vai ser só sobre o Rahu e o Keto. Porque, antes da gente andar adiante, não adianta, assim, só a Lua, Saturno e tal, a gente está mais ou menos acostumado a falar. O Rahu e o Keto talvez a gente tenha que... Vou pegar um pouco do que a gente fez no 1, que foi falado de ascendente, e vou falar o Rahu e o Keto como ascendentes e descendentes também. É, porque é difícil... Porque ele é um tema enorme, assim. Então, não dá para falar 4 horas fácil, só sobre o Rahu e o Keto. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Ok? Por exemplo, falar 4 horas sobre Júpiter é muito mais difícil do que falar 4 horas sobre o Rahu e o Keto. Porque o Rahu e o Keto também são muito mais profundos, não visíveis, mas sutis, energéticos, menos claros. Ok? Ok? Ok. 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 Ok.